Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Lopes, o comunicador do canal MS360. Então eu vou pedir encarecidamente se você não se inscreveu ainda, se inscreve. Se você não curtiu, curta. Se você não deixou o seu comentário, deixe o seu comentário aí no nosso canal. E não se esqueça de ativar o sininho, tá? Porque aqui é a voz que você tem para poder expor os seus trabalhos e expor quem é a pessoa sumatogrossense. Pessoal, e hoje eu venho falar com vocês aqui um tema que particularmente eu adoro, que é esporte. O esporte no nosso estado, galera. Mas assim, em particular, eu vou falar sobre o nosso futebol. Se nós olharmos aí, por que o nosso futebol não consegue ser competitivo? Nós podemos olhar aí, não há uma competitividade no cenário nacional. O que que está acontecendo? O que que acontece com o nosso futebol? Falta interesse do governo? Falta interesse das prefeituras? Nós precisamos mudar esse quadro. Esse quadro nós só vamos mudar com organização e planejamento, tá? Entra ano, sai ano, entra secretário, sai secretário e nada acontece no nosso estado. Mas lembrando também que precisa um pouco da minha parte e da sua parte. De irmos aos estádios. Apesar que para nós irmos aos estádios, nós precisamos ter um entretenimento legal lá. E aí nós vemos que nós não temos um futebol competitivo. Até temos outros esportes aí que eu acho muito bacana, mas o esporte que está no sangue, na raiz do brasileiro, nós não conseguimos ter competitividade. E eu provo para vocês que isso é possível. Se você pode olhar em Cuiabá, nós temos hoje um futebol mais competitivo. Se você pega o trabalho que foi feito no sul do país, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, que tem sido feito um trabalho para alavancar o futebol, é fantástico. Basta nós termos um governo que vá dar atenção, que não vá ter corrupção no nosso futebol. Nosso futebol está cansado de corrupção. Se nós mudarmos esse quadro, eu garanto para você que nós vamos ter um futebol competitivo. E aí eu deixo o recado também para os empresários. Investirem no futebol, invistam no futebol. Nós temos aí grandes empresários no nosso estado e invistam no futebol. Vou deixar uma observação aqui que um colega fez. Ele falou assim, André, o futebol no nosso estado não vai para frente enquanto nós só olharmos para a agricultura e a agropecuária. Eu falei assim, rapaz, eu acho que não. Eu acho que se nós tivermos pessoas que olhem realmente, façam planejamento e olhem de coração para o esporte, eu acredito que vai dar certo. Então, pessoal, se você tem aí... Ah, um detalhe. Amanhã nós vamos ter uma palavra. Toda quarta-feira nós vamos ter um momento religioso. Então, não se esqueça, amanhã, na parte da manhã, eu vou estar trazendo uma pessoa aqui para dar uma palavra. Tá bom? Seja ela, se ela vai ser um pastor, um apóstolo, padre, enfim, é para todos nós do estado. E só para finalizar aqui, eu vou deixar uma pergunta para você aqui. Ontem eu deixei uma pergunta sobre quem são os nossos deputados que foram eleitos. E eu vou deixar uma pergunta aqui para você. Você sabe quais são os times de futebol do nosso estado? Hoje nós disputamos a quarta divisão do estado do Campeonato Brasileiro. Gente, isso é uma vergonha para o nosso estado tão rico, tão lindo, tão maravilhoso que nós temos. Então, sim, pessoal, vamos aí cobrar, vamos fazer algo, vamos fiscalizar e vamos cobrar nossas autoridades para que elas possam fazer nosso futebol competitivo novamente. Um grande abraço, fique ligado, não esqueça de compartilhar, de se inscrever e de ativar o sininho.